Pois é, Ricardo, já tô aqui na Arena Fonte Nova, tô aqui ó, nessa parte que é a ferradura, né? O estádio da Fonte Nova tem uma arquitetura única, quem viu a Copa do Mundo só... Tinha arquibancada provisória por aqui, né? Mas depois que saiu ficou essa beleza aqui, ó. A arquitetura tradicional do nosso estádio da Arena Fonte Nova, estádio de muita tradição, de muita história aqui no nosso estado. Vou pedir pro Carlos Ruvenal mostrar aqui, ó, a situação do campo, do gramado. Ricardo Ismael, tá sentindo falta de alguma coisa aqui no campo? Fora os jogadores. Tô tentando localizar o que seria, hein, Gustavo? Seria... Tá sem trave, rapaz. Ah, muito bem, é isso aí. Tá sem trave. E por quê? Olha aí, tá sem trave. As traves foram retiradas, né? Tem uma que tá aqui embaixo. Olha ali, ó, tá deitada com a rede ali recolhida. Lá do outro lado tá outra trave, porque tá rolando iluminação artificial aqui pra poder deixar o gramado 100% pro Clássico de Domingo. O sol não bate aqui nesse momento, mas tem o sol artificial. Essas luzes superfortes aí que ficam e que vão caminhando ao longo do dia, elas vão vindo pra cá, pra esse lado onde nós estamos, pra iluminar todo o gramado, fazer fotossíntese, tudo mais. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Olha só, Bahia e Chapecoense ontem. Como a gente falou, Bahia e Chapecoense, o Bahia conseguiu abrir o placar, mas acabou cedendo o empate. A gente vai ver como é que foi esse jogo pra depois repercutir. Vamos lá. Apeta o árbitro, o Paranaense está valendo. Rola a bola na arena com a décima terceira rodada. Serie A do Campeonato Brasileiro, você curtindo com a gente em todo o Brasil. Sobrando pelo meio, vem na velocidade, tem mais aberto por aqui, aparece e recebe ela. Vai sobrando pra Zé Rafael, arriscou, chutou no canto, caiu e fez a defesa. Jandrei. Perde a vontade nunca o Wellington Paulista. Dominou, tentou o passe pro meio, arriscou, soltou a pancada da entrada da área. Bruno Silva defendeu. E defendeu legal o Anderson. Aí o Léo. Passe mais à frente no Gilberto. Tentou, passou legal, vai saindo do gol, driblou, foi pro chão. Gilberto queria pênalti. O Gilberto, olha a pressão pra cima da arbitragem agora. Pênalti não marcado pro Bahia. Foi muito pênalti, eu acho. Eu pulei não pra cavar, eu pulei pra cima, pra sair dele, porque eu tinha chance real de gol. Está valendo, bola rolando de novo. Pra Chapecoense e Bahia até aqui, 0x0 ao placar. Um passe pro Elton, fez o corte e vai pintar o cruzamento. Gilberto de cabeça! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Bahia! GOOOOOOOL! Cruzamento, de novo, bola pra área, tentou, chegou, pegou de primeira! GOOOOOOOL! Quando apita o árbitro paranaense Rodolfo Marques, fim de jogo na Arena Condá, em Chapecó. Um chapecoense, um também pro Bahia. Pois é, resultado, como eu falei, o ponto foi bom pro Bahia, mas não ajudou a tirar o time da zona de rebaixamento, né? O Bahia segue ainda na zona com 13 pontos, junto com o Atlético Paranaense, Paraná e Ceará. Se vencesse a Chapecoense, automaticamente o Bahia jogaria a chape pra zona de rebaixamento e ficaria fora dela. O Gilberto falou ali na reportagem, né, que foi pênalti, eu concordo, acho que ele foi tocado pelo goleiro, ele inclusive salta. E ao meu ver, também não foi uma simulação, ele salta pra evitar o contato, pra evitar que o pé dele ficasse preso no gramado e pudesse, ao acaso, né, ter até uma lesão um pouco mais grave. O árbitro entendeu como uma simulação, não deu pênalti, ficou faltando. Gilberto falou depois do jogo sobre essa estreia dele, né, estreia muito boa, já marcando o gol. O Anderson Moreira ia tirar o Vinícius, e aí ele perguntou pra você se estava tudo bem, você falou assim, não, tudo bem, eu vou ficar no jogo. Aí você fez o gol e pediu pra sair, como é que foi isso? Ah, eu já tava ali nos últimos, um pouquinho ali, mas eu poderia me contundir feio. Daí eu fiz o gol e achei que era hora de a gente tentar fechar ali, principalmente os cruzamentos desses, que eles estavam cruzando muitas bolas dentro da área, então era importante pra gente os três pontos e nada mais certo do que eu pedir pra sair, já que eu tava no restinho da força que eu tinha. Natural, natural esse cansaço, Gilberto passou muito tempo sem jogar, o Bruno também jogou ontem, sentiu o cansaço, saiu ao longo da partida, diga, a Júnior que fazia uma boa partida, acabou sendo substituído também. Quem sabe, pra esse clássico de domingo, o preparo físico, não só dos jogadores do Bahia, mas também dos jogadores do Vitória, esteja um pouco melhor, né? Essa pausa pra Copa do Mundo, de certa forma, ajuda, mas também atrapalha essa questão de ritmo de jogo.